É nóis galera, clandestino inside learning, ó, os paredão branco aí de Dover, ó, diretamente da cidade de Dover. Essa costa aí, ela é famosa no mundo todo, né? White Cliff, Dover. Estamos saindo aqui de dentro do, do porto, né? Olha, a bruxona aqui, empilhadeira de contêiner aí, ó, esquerda aí. Pensa numa máquina violenta. Tava levando ali os caras mexendo os contêiner ali, fica um na máquina e um ou dois embaixo, né? Tipo, orientando o cara que tá comandando a máquina lá, né? E tem uns caras aqui que eu vi que eles é meio dor da cabeça, né? O cara, ele pega o contêiner e anda pra lá, anda pra cá, tipo assim, anda correndo mesmo, né? Você vê a caixa, ela fica chacoalhando pra lá e pra cá, né? Segura o dog, hein, tia? E os caras ficam embaixo ali, né? Tipo, eu vi lá que ele tava colocando a terceira lá em cima. Aí eles colocaram uma cinta nas presilhas, né? Onde ele vai a trava do contêiner. E um puxava de lá, o outro puxava de cá, né? Tipo, ela ficava balançando até ele... Parecia pra parar com ela de balançar, né? Aí os caras passavam por debaixo pra lá, por debaixo pra cá. Eu falei assim, o cara é louco da cabeça. Que dia que eu ia te barcar uma caixa daquela ali. Deixa eu ver pra que lado que eu tenho que sair aqui, por quê? Só caminhão aí à esquerda. Voltando. Quebrar aqui. Esses navios aí, eles saem carregados de caminhão. Vai levando essa cambada, tudo de volta vai pra França. Quer ver o vinalho pra cá aqui, ó? Olha o tanto aí. Vamos lá. Nossa, o dia bonito que tava antes aí, ó, subiu o nevoeiro louco, a fosquinha maluca aí, não dá pra ver mais nada. Quando o tempo tá limpinho aqui, dá pra ver a ponta de lá da França, né? Aí esmerdou tudo aí, não dá pra ver mais nada. Só pra um lado, desce do outro. Ô, bosta, tô errando aqui. Era pra cá. Tô errando a saída. Vou pegar a faixa da M20 aqui. É polícia pra todo lado. É a segunda vez que eu venho carregar nesse porto aqui, galera. E as primeiras vezes é foda que o cara fica perdido igual não sei o que, né? Olha os rádio-x aí pra caminhão aí, ó. Pra ver se não tem imigrante dentro, né? Esse prédio é direito aí. Tá show che lá não caminhão. Aí você tá descarregando os caras lá, ó. Acho que a chave, gente, dentro da carreira do outro ali, ó. Tá com três lá, parece. Parece não, é lá. Atrás de mim aqui. A viagem do desespero, né? Que foda que quando a polícia pega ali, Liz. Dentro de carreta, assim, nesse lugar, assim, é tratado igual um animal mesmo. A primeira vez eu tinha soltado a carreta nesse estacionamento aí, ó. A esquerda aqui. Tive que ir lá do outro lado de lá pegar uma cajeladeira. Ó o mar aí. Esses tipos de prédio, assim, igual tá aí a esquerda aí, geralmente é a casa do governo. Ela na Itália chamava esses tipos de apartamento, assim, de quartel, né? Quando era a casa doada pelo governo, eram os quartel que eles chamavam. Que era tudo pequenininho, colado um no outro. É igual isso aí, ó. Os quartelzão. Bem na saída. A saída aqui, você tá fazendo uma obrinha aqui, hein? Só pra melhorar aí a situação do... Do peão. Pensa num lugar que vem até aqui, viu? Tá é doido. Tchau. 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 Duas horas e quarenta e seis. Tchau. Tchau. Quatorze minutos já, só pra fazer esse pedacinho aqui. Krays. Outra igreja Vou pegar pra London Acho que daqui pra frente agora tá de boa O que foi que a polícia parou Segurou todo mundo ali O que a polícia tá segurando a galera ali Meu Deus, só pra fazer transe Olha Olha o tanto de caminhão Negada fica louca Ele tá com o cartão lá só rodando a Zara Fica aí puxando a fila Olha o mar à esquerda Caminhão bagarai aí à direita Trabalhar com o Porto é ruim por causa disso aí Olha aí que bosta Olha o malucão lá Olha o malandrão Olha o malandrão da prima fria Olha o malandrão A baixa de lá é proibida pra caminhão Patinter De Portugal Olha o mais dois malandrão descendo aí Olha lá Fica lá embaixo e eles não nos tapam Tem a placa ali que é proibida O caminhão tem que manter na faixa da esquerda lá, né Pode vir na faixa de lá, da direita De ultrapassagem Olha o tanto Olha o tanto Pronto E aí 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 Será que tem pouco ou muito? O que vocês acham? Olha aí A maioria é tudo caminhão estrangeiro A maioria não, quase todos Olha o verão da Inglaterra aí como é que é Essa negativa vai chegar lá embaixo só de noite Puxa a fila Vem mais embaixo aí O último é esse aí Aí vem um no pau ali e não vê ele parado ali Perigoso E é controle de imigração, é controle não sei do que, é controle não sei do que lá E é fila pra entrar e é fila pra sair E é fila pra pegar o bilhete lá embaixo, lá fazer o bilhete Sai no meio da rodovia agora Só a estraginha aí no meio do mato Sete milhas e meio aí pra chegar lá no descarregamento Descarregar e carregar na mesma porta Praticamente eles tiram esse espalho que tá aqui dentro Divide uns lá E joga outros pra dentro e já lavamos nós de novo E pau e pau Pra lá e pra cá Só lugar top, né? Essa área é residencial que eu achei ela bonita Olha aí que filé Tudo arrumadinho, verdinho, limpinho As casas bonitas As casas isoladas, né? É pro lado de lá, né? Não é nessa estrada principal aqui É estreito, hein? É muito estreito Os águas do caminhão aqui é foda Já tá saindo lá embaixo Passa roçando lá, no meio dook Beleza, galera? Vamos encerrar o vídeo E como é que é? Outra coisa aí, ó, mudou o tempo, né? Lá embaixo tava aquele neboeiro doido, aí como é que tá aí agora? A gente tá em outro lugar, né? Outro mundo, outro país. É, vai lá, miado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha o vídeo aí com a camada de vocês. Facebook, Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo, só vocês irem lá, dá uma procurada, de vez em quando nós colocamos uns videozinhos lá de... A gente grava com o celular aí, né? Aquele beijo na bunda, até a próxima, e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri